Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para este canal. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Cleo Moraes, sou uma empreendedora, tenho uma loja de roupas, uma loja de bairro aqui no Rio de Janeiro e uma lanchonete que fica do lado da loja, e eu trabalho nas duas lojas, e gravo para vocês alguns conteúdos aqui para o canal sobre empreendedorismo, não só sobre empreendedorismo, mas também tem passeios, tem muita coisa legal aqui nesse canal, tem uma gata aqui nos meus pés, e já quero te convidar a se inscrever no meu canal, deixar seu joinha, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, e pessoal, esse mês a loja faz aniversário de dois anos, como eu já havia comentado em algum vídeo anterior, não consegui fazer a comemoração da loja até agora, esperando os brindes chegarem, infelizmente eu comprei uns brindes na Shopee, para poder estar dando para as minhas clientes, para os meus clientes que vierem aqui na comemoração, e já tem um mês isso, e até agora nada desse produto chegar, recebi todos os outros produtos da Shopee rapidinho, mas infelizmente esse fornecedor não me enviou esses brindes que eu comprei para os clientes até hoje, então eu fiquei só adiando a comemoração da loja, queria fazer nesse sábado agora, mas que é o final do mês, já o último sábado, e infelizmente, eu entrei em contato várias vezes com o vendedor, e ele só fala que é porque não é a pronta entrega, porque demora, não sei o que, e cada vez me dá uma data e nada, aí fui ver lá no rastreamento, e já foi, ele falou que postou, só que ele postou dia 16 do 8, até agora está no mesmo lugar, não sai para lugar nenhum, então eu achei bem estranho isso, né, ele ficou de averiguar essa situação, mas até agora não me deu resposta nenhuma, né, a gente fica chateada, né, porque a gente quer fazer as nossas coisas, se eu soubesse, não teria comprado, né, eu vi os comentários e as pessoas tinham recebido direitinho, né, mas infelizmente eu não recebi, e me arrependi, gente, de ter comprado, né, mas fazer o quê? Já paguei, e se eu soubesse, eu teria comprado no Mercado Livro mesmo, né, tinha escolhido outra coisa para dar para os clientes, né, para mim poder estar fazendo a minha comemoração, aqui de dois anos da loja, né, para ver se também, até para poder estar dando uma movimentada na loja, né, e hoje eu já vou começar a separar algumas peças para a promoção, eu estou pensando em fazer a comemoração, mesmo sem os brins, né, eu estou pensando já nessa opção de fazer uma promoção aí, já comprei os balões, né, comprei uns balões simplesinho, né, para poder, entre esses balõezinhos aqui, ó, que é roxinho, né, que combina com a minha loja, comprei dois pacotes desse, comprei esse balãozinho aqui, que é de dois, balão gold, né, não tinha, eu queria um rosa ou queria um lilás, mas não tinha, né, só tinha esse dourado, então vai esse mesmo, então, hoje eu já vou começar a separar algumas peças aqui na loja, né, para poder estar botando na promoção, a única coisa que eu tenho para dar para os clientes, né, de brinde, poxa, é esse cartãozinho aqui, né, que eu já tinha comprado e rapidinho chegou, mas, né, que é uma mensagezinha de agradecimento ao cliente, né, mas, infelizmente, eu queria dar outra coisinha, se eu soubesse, que não tem como a gente saber, né, gente, essas coisas, né, infelizmente não tem como a gente saber, teria comprado outra coisa, inclusive nessa própria loja que vendia outras coisinhas, né, teria comprado um brinquinho, uma chuchinha, não sei, algo assim mais fácil, né, mas é isso aí, né, eu vou ver se essa semana eu vou no feirão aqui na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro e vou tentar gravar para vocês lá, é um polo, né, que dá para comprar em atacado, não é tão bom igual o Brás, mas dá para quebrar um galho, né, para poder fazer uma reposição aqui para a loja, né, e vou tentar encontrar umas sandálias aqui para a loja, né, porque eu tinha elas e vendi bastante, agora o pessoal procura e a loja tinha fechado e agora eu vi que abriu lá de novo, então eu vou dar um pulinho lá, eu vou tentar gravar para vocês, tá bom, gente, e aí eu vou gravando aqui o que der para gravar na semana para não ficar sem postar vídeo, né, estou sem postar vídeo já há algum tempo e é correria do dia a dia, né, às vezes a gente desanima mesmo, mas é isso aí, me acompanhe nos próximos vídeos, não esqueça de deixar seu joinha, compartilhar com pelo menos um amigo ou amiga para ajudar nosso canal, beijo para vocês e até o próximo vídeo!